Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje vou-vos mostrar aqui, vou-vos fazer o teste aqui de uns produtos da Ritual, dos novos, de Holly, portanto o Ritual of Holly. Já vos mostrei a tirar da embalagem quando os recebi, mas agora já os usei durante aqui uns diazinhos, já tomei aqui uns banhos e pus no corpo aqui os cremes, estou fã, posso-vos dizer, e agora vou então aqui mostrar, vou-vos falar um bocadinho sobre cada um deles, ok? Vou começar então pelos de banho, portanto, esta gama, o Ritual of Holly, é composto por dois tipos, digamos assim, de cheiros, eles são muito semelhantes e até se virem pelas embalagens, este assim é mais alaranjado e amarelo, estes produtos, portanto, que têm White Lily e Peach Blossom, portanto, tem um cheiro mais floral, mais apêssego e este assim, mais roxinho aqui assim no desenho e mais cor de rosa, que tem Flamingo Flower e Pink Grapefruit e realmente este cheira mesmo assim mais a toranja, talvez mais cítrico então do que o outro, que é um pouco mais floral, adocicado, ok? Mas eles são relativamente semelhantes, ok? Mas eu vou começar então por este aqui mais rosinha, que é composto então pela mousse de banho, portanto, aqui assim, que é uma embalagem de 150 ml e custa 6,5€, como eu vos tinha até já dito quando fiz o unboxing. Estas mousses, tal como todas as mousses da Rituals que eles têm nos vários tipos de rituais, portanto, chamamos-lhe assim, este chama-se Holly Molly e é então assim foaming shower gel, portanto, ele é igualzinho, se conhecem as outras da Rituals, as outras mousses de banho, é o mesmo tipo de produto. O cheiro varia, obviamente, este então é assim mais a toranja, talvez seja a mesma nota que sobressai assim mais quando estamos a tomar bem. Portanto, deve-se agitar, deve-se agitar bem o produto, assim, não é? Depois pomos assim ligeiramente a embalagem assim, não virado para baixo, ok? Assim, e ele sai assim, esta mousse, assim, estão a ver? Que depois, é assim um líquido que depois se transforma em mousse e depois espalhamos no corpo todo e é assim maravilhoso, fica-se assim envolto numa mousse muito cremosa, é fantástico. Este, por exemplo, este bocado assim, este aqui que deitei da embalagem é suficiente até para o corpo todo, ok? Portanto, não é preciso pôr em uma grande, grande quantidade, ok? É maravilhoso, é mesmo, faz mesmo uma mousse, assim, ligeiramente um tuó, não é um tuó, porque não é um oleosa, mas faz assim, parece que uma camada toda protetora na pele, desliza muito bem, é muito hidratante e o cheiro é muito bom, é assim um cheiro realmente cítrico, cítrico mesmo, portanto, turanja, laranja, assim, meio isso, misturado também assim, também com floral, eu até me parecia, quando destapei a embalagem, quando fiz o unboxing, até vos disse, parecia ligeiramente se tinha coco, mas não, ela não tem coco, é assim porque é adocicado ao mesmo tempo, sabem? Portanto, a mousse, assim, esta cremosidade maravilhosa para tomar banho e é revigorante só ao mesmo tempo, porque é cítrico, assim, é fresquinho, ok? Portanto, esta mousse maravilhosa. Vamos chamar assim, porque a gama é toda de Ritual of Holly, tem uma geleia, que eu até fiquei muito curiosa quando abri a caixinha e estava desejosa de experimentar. No entanto, acho que o produto é muito inovador, gosto imenso dele, é assim um conceito diferente para tomarmos banho, assim, para passar no corpo. No entanto, foi o que menos, talvez, tenha gostado a nível do cheiro, não é bem o cheiro aqui da mousse, ok? Portanto, ele é uma geleia, é uma geleia, é assim, eu vou tirar para vocês verem, assim, e o conceito, portanto, é passarmos, é mesmo que parece um pudim, é passarmos no corpo, portanto, fazê-la deslizar em todo o corpo, assim, dá assim, fica muito afludado, fica, até parece, fica assim, com uma peliculazinha na pele, sabem? Também não é oleoso, nem nada disso, portanto, é mesmo hidratante. Eu gostei muito do conceito do produto, acho muito giro, é divertido de usar e tudo. Já usei duas vezes, só que, realmente, o cheiro não me agrada a 100%. Eu penso que este, porque tem um pouco de cereja, talvez seja essa, assim, a diferença, mas ele é a mesma flamingo, flower e pink grapefruit, portanto, é igual à mousse. No entanto, há aqui uma ligeira diferença nos cheiros e que não me fez, talvez, não me agradou tanto a mim, pessoalmente, ok? Mas é muito divertido o conceito, portanto, é só molharem a pele e passar isto, tal como se fosse um sabonete, sabem? Fazer deslizar. Portanto, é assim, é muito giro, é divertido. E depois metem outra vez na embalagem, ok? Ele deixa logo assim até uma peliculazinha nas mãos, estão a ver, até assim um brilhozinho, ok? Mas é para porem no banho, portanto, mesmo para passar como se fosse gel de douche, sabonete, etc. É um conceito entre, assim, o sabonete e o gel de douche. É muito divertido, só não gostei mesmo por causa do cheiro. Assim, não foi o meu preferido. Portanto, este custou também 6,5€. Portanto, é assim, no boiãozinho e tem 100ml esta gelatina, ok? O último produto aqui das embalagens que são mais cor-de-rosa, assim, mais rosinha e roxo, é um body cream, é assim, em Besnaga, são 100ml de body cream e é maravilhoso. É mesmo muito bom este creme, tal como todos os cremes da Ritual, se temos a dizer, eu já experimentei praticamente todos, é muito hidratante, assim, desliza muito bem, podem-se vestir de imediato porque ele seca logo e este tem um cheirinho exatamente igual à mousse de banho. Portanto, é mesmo muito bom, também foi 6,5€, aconselho muito o creme. Assim, desta mais rosinha, o que eu gostei mais foi mesmo este assim, este conjunto da mousse de banho e do creme. É mesmo muito, muito bom, tal como todos os cremes da Ritual, de todas as gamas, todos os rituais que eles têm. Portanto, este aconselho muito mesmo, porque é mesmo muito bom. Desliza muito bem, seca rápido, deixa um cheiro maravilhoso na pele, que até dura um bocadinho. Portanto, é mesmo este muito bom, aconselho muito. Depois, vamos passar então para esta, que é mais alaranjada, assim, estão a ver? Tem estes 3 produtos, então, que são, e foi por isso até que eu mandei vir esta encomenda, foi mesmo por causa desta mousse. É a mesma uma mousse de duche, como a outra, esta tem 200ml, é maior, portanto é mais gordinho o frasco todo ele. Só que tem também outra particularidade, e o cheiro é ligeiramente diferente também, como vos expliquei. Este é um cheiro mais adocicado, portanto, pêssego, é um floral, assim, com pêssego, mas é uma mistura muito boa, é difícil de explicar, assim, o cheiro, mas é uma mistura mesmo muito boa aqui, de ingredientes, é excelente também na pele, mas isso eu já calculava que fosse, como todas as mousses também de banho. E então, o engraçado e o divertido desta mousse é que realmente faz aqui em cima, ela ainda tem aqui, assim, o formato de uma rosa. E então eu vou tentar fazer para vocês, aqui para verem. Ela também é extremamente, assim, hidratante no corpo, desliza muito bem na pele, eu adoro. E então é assim, portanto agitam também, ligeiramente, ok? Assim, o produto, e depois, com estas duas, isto tem aqui duas patinhas, assim, estão a ver? Vão com calma, não é preciso fazer com muita força, senão ela sai muito. Vamos ver se eu vos consigo mostrar. Assim, assim, estão a ver? Portanto, fazem assim, assim. Estão a ver a flor a formar-se? E pronto, é suficiente, assim, ok? Podem carregar mais e ela vai fazer mais alta, mas não precisam de tanto gel de luz, assim, tanto espuma, não é preciso de uma grande quantidade sequer. Estão a ver a flor, é divinal. Acho tão engraçado, assim. Faz-me uma florzinha, uma rosa. Ok? E depois tiram, assim, é só passar, assim. Vamos destruir aqui a flor, maravilhosa. Sim. E ela é também muito, muito cremosa. Mesmo, mesmo muito. E o cheirinho, ainda gosto mais deste cheiro, pessoalmente. É ligeiramente mais adocicado, sobressai assim um pêssego, como vos disse. Mas é assim um floral ao mesmo tempo, quase que cheira a perfume, sabem? Gosto imenso. E parece que é um bocadinho também ainda mais rica, mais consistente ainda, do que a outra, a mais rosa. Aqui, a outra mousse que vos mostrei para o duche. Portanto, maravilhoso. É mesmo muito, muito cremosa. Não é preciso muita quantidade. E ficamos com um cheirinho maravilhoso na casa de banho e no nosso corpo. É mesmo excelente. Ok? Portanto, é assim, então. A espuminha. Só pôr água. Depois, e tal, o banhinho. Ainda, o cheiro ainda sobressai mais com a água, obviamente. Ok? Outro produto que vos quero falar também, aqui desta gama, é o Confetti Body Scrub. E este Confetti Body Scrub, do Ritual of Holly, é mesmo assim, como eles dizem aqui, party time. Porque é mesmo, mesmo muito divertido e vão já ver porquê. Para já, posso dizer que o esfoliante é excelente. Faz uma massagem, os grãos são excelentes. Fazem mesmo uma esfoliação ótima na pele. Fica, nota-se mesmo depois a pele muito mais lisa e muito mais hidratada. Isso nota-se logo a seguir ao banho depois de aplicar isto. Eu o que faço é aplicar primeiro o esfoliante e depois faço a esfoliação normal na pele, onde quero fazer assim, não é verdade? Insistindo, já sabem, nos cotovelos, nos joelhos. Onde acharem que realmente necessita esfoliação. E ele é mesmo muito divertido, vão ver já porquê. Olha como ele é. Não sei se conseguem ver. Todas as partículas esfoliantes parecem aqueles confetizinhos, sabem? Dos bolos, assim, estão a ver. É todo multicolor. É verde, vermelho, portanto, rosa. O grão, portanto, é todo assim o que faz essa esfoliação. Portanto, estão a ver que realmente toda esta gama, esta coleção, tem mesmo este conceito de produtos divertidos, alegres, mesmo para dar boa disposição. Acho que é a tónica aqui, mesmo predominante desta gama, agora que saiu da Rituals. E é excelente agora para o fim do verão. Acho que vai deixar a nossa pele perfeitinha e até recuperar, às vezes, de alguns estragos que o sol possa ter feito. Portanto, portanto, e o esfoliante é assim maravilhoso, então. Gostei imenso. Eu já usei duas vezes também. Então, é assim. O grão, estão a ver? Ele nota-se bem. Não sei se conseguem ver aqui na câmera, mas o grão é bastante, assim, são muitos grãozinhos que estão a ver. E faz mesmo uma esfoliação perfeita. Adoro, adorei mesmo. Assim, a pele fica mesmo polida, sabem? Portanto, e é assim divertido. Tem cores. Não sei se conseguem ver muito, assim, na câmera, as cores do grão, mas ele está cá. E o cheirinho também é muito bom. É assim também igual à mousse. É um floral, assim, com um cheirinho a pêssego, portanto, maravilhoso. E fazemos assim a nossa esfoliação, assim, com água. Também podem fazer em seco, para uma esfoliação mais forte, assim. Podem misturar também com um óleo, por exemplo, também. Também é uma maneira de fazer a esfoliação, para hidratar ainda mais, se tiverem a pele bastante seca. Este eu tenho, estas vezes que eu usei, usei, portanto, com a pele molhada, previamente molhada. E depois faço, então, a esfoliação. E o grão, estão a ver? É ótimo, assim, portanto, para a esfoliação. Está mesmo aquelas, fica mesmo hidratada a pele e muito polida. Portanto, tira as células mortas. É ótimo, ficamos com pele nova. Este custou 7,5 mil, este esfoliante, e tem 125 ml. Portanto, é um bocadinho mais pequeno que o normal dos esfoliantes da Rituals. Mas eu acho que vale muito a pena. E as embalagens também são lindas, são assim, quase fluorescentes, sabem? Portanto, são lindas também. Ok? Portanto, o esfoliante. E então, o último produto, aqui para concluir, então, este testezinho aqui rápido. Portanto, depois do esfoliante, depois da mousse, eu termino aqui o meu Ritual, o meu Ritual of Holly. Termino com este produto que eu acho, assim, fantástico. Foi dos meus preferidos também, que é o Holly Crackle. É uma embalagem de 150 ml. Este custou 7,5 euros. E é, assim, fabuloso. Para quem gosta, assim, de produtos frescos, de coisas, assim, para hidratar, mas que ao mesmo tempo dão frescura à pele. Este é mesmo um produto fantástico e que eu recomendo. Se só quiserem comprar um produto ou dois, este é um dos que eu incluiria na compra. Portanto, este Ritual, este Holly Crackle, tem que se agitar. Portanto, ele é um creme hidratante, só que é um creme hidratante em mousse crepitante. Ok? Então, vou-vos mostrar. É muito divertido de usar. E, então, agitam assim um bocadinho e depois deitam assim para a mão. Estão? Estão a ver? E ela é toda... Não sei se conseguem ouvir. Faz mesmo barulho. É muito gira. É tão fresco. Estou com a mão fria mesmo aqui. A costa da mão fria. É mesmo assim maravilhoso. Seca logo também. É ótimo, ótimo para o corpo. Às vezes, onde tem assim, por exemplo, sei lá, uma sensação de doer qualquer coisa, assim, um músculo, qualquer coisa assim, se põem isto em cima. É maravilhoso. Dá logo, assim, uma sensação de alívio, sabem? E é mesmo boa. O cheiro é ótimo. Tem, assim, um cheiro até bastante, assim, logo intenso. Depois, a calma, claro. Assim, a perfume... É o mesmo perfume, exatamente, da mousse e do esfoliante. Eles aqui são exatamente iguais. É um floral, assim, maravilhoso. Gostei mesmo muito disto. E estão a ver? A pele já está totalmente seca. Totalmente sequinha. É mesmo muito, muito bom. Muito agradável de usar. É excelente para o verão. Assim mesmo. É que fica mesmo frio, sabem? É a sensação mesmo de frio. É ótimo para as pernas. Quando sentimos, assim, as pernas pesadas, ao fim do dia, por exemplo, até... Eu adorei. Eu pus nas pernas, pus nos braços, pus em todo o sítio, porque gosto mesmo dela. E se vou repetir algum, digo-vos mesmo, este é um dos que vou repetir. Porque a embalagem tem 150 ml, ainda dá para umas quantas aplicações, obviamente. No entanto, como não tenho, assim, mais nenhuma minha coleção, assim, de cremes agora, de body lotions e, assim, cremes de corpo, não tenho nenhum que seja igual a este ou semelhante ou do mesmo género de produto. E então, adorei. Como gosto imenso do cheiro, acho mesmo uma compra aqui excelente. E pronto, foram então estes produtos. Os meus preferidos, tenho que vos dizer que foram estes mais alaranjados, assim, aqui. Foi o cheiro que eu, pessoalmente, gostei mais. O outro também é muito bom. Não estou a dizer que não é bom. É mesmo uma questão de gosto, já. Depois, às vezes, podem até gostar mais de um cheiro mais de turanja, mais cítrico. E então, vão gostar mais do rosinha, não é? Mas os meus preferidos mesmo foram estes dois. E aqui o exfoliante também está empatado. Foram os três preferidos, pronto. Gostei muito mesmo. Estes rosinha, assim, os mais rosa, também gostei bastante. O menos preferido foi aqui mesmo a geleia. Não pelo estilo de produto, isso gosto muito, mas foi mais pelo cheiro. Acho que tem aqui um cheiro que a mim, não sei, não me agradou a 100%. Não é igual 100% à mousse e ao creme. O creme é excelente, a mousse também. Portanto, já sabem, vão ver, vão cheirá-los nas lojas. Segundo o que me disse até a senhora aqui na loja do Oeiras Parque, foi a que eu fui primeiro tentar encontrar estes produtos. Eles não vão ter. Disseram-me que não iam ter estes produtos. Por isso é que eu fiz até a compra online. Só ia ver no Cascar Shopping. Isto aqui na zona de Lisboa, assim, pronto, eu não sei, no norte do país e sul, não sei bem como é que é. Mas vejam-se, se não encontrarem numa Rituals ao pé de vocês, vejam no site, porque a compra é completamente segura. E foi como eu fiz, portanto, e comprei os produtos todos. A gama toda ficou-me em cerca de 42 euros, todos os produtos, ok? Pronto, espero que tenham gostado aqui deste teste rápido, aqui aos produtos. Obrigado por terem assistido. Beijinhos grandes a todas e encontramos-nos então no próximo vídeo. Subscrevam o canal, não se esqueçam. Beijinhos!